Capítulo 27 Ao portão Ao portão do passeio, um mendigo estendeu-nos a mão. José Dias passou adiante, mas eu pensei em capitul e no seminário. Tirei dois vinténs do bolso e dei-os ao mendigo. Ele beijou a moeda, eu pedi-lhe que rogasse a Deus por mim, a fim de que eu pudesse satisfazer todos os meus desejos. Sim, meu devoto! Chama-me Bento, acrescentei para esclarecê-lo.